A escola de inglês é assaltada na Avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus e um túnel é encontrado no complexo penitenciário Anísio Jobim na BR-174. São os destaques do nosso Giro de Notícias. A polícia encontrou por meio de denúncia anônima um túnel de dois metros no complexo penitenciário Anísio Jobim, quilômetro 8 da BR-174. Também foi encontrada uma arma de fogo .40 de uso exclusivo da polícia, além de munições e uma serra elétrica. Os materiais estavam no pavilhão 1 da unidade prisional. Segundo o secretário de administração penitenciária, coronel Cleitman Coelho, a denúncia indicava que as armas poderiam ser usadas em uma possível rebelião. O túnel seria concluído pelos detentos para ser utilizado em uma fuga. 28 internos vão responder a inquéritos, dama ao patrimônio público e porte legal de arma de fogo de uso restrito. Foi o segundo túnel encontrado este ano no sistema prisional do Amazonas. O primeiro foi no CDPM e também na BR-174 no mês passado. Jandeilson Moura dos Santos, de 26 anos, conhecido como Lobo Mal, foi preso em Manaus. Ele é mandante do homicídio do comerciante Ronaldo Rego Fonseca, em janeiro deste ano, no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. A polícia chegou a perseguir o suspeito no mesmo dia, em Becos, no Alvorada, também na zona centro-oeste. A morte do comerciante foi um acerto de contas do tráfico de drogas. Isso porque a vítima vendia drogas em uma falsa banca de verduras, na área onde Lobo Mal atuava. Na noite desta quarta-feira, uma escola de inglês na Grande Circular, zona leste de Manaus, foi assaltada. Esse é o momento em que dois homens sobem as escadas que dão acesso à escola. Eles usam bonés para não serem identificados. Um entra, o outro fica do lado de fora e coloca uma camisa no rosto para não ser reconhecido. Em seguida, um outro rapaz já chega anunciando o assalto. As vítimas ficaram apavoradas. Qualquer denúncia sobre esses assaltantes deve ser feita pelo telefone 181. Agora o futebol nacional lidera o grupo A3 da Série D do Brasileirão. A equipe amazonense se prepara para enfrentar o Real Desportivo de Rondônia, no próximo domingo. Treinamento físico pesado e muito calor. O calor não foi muito problema, apesar de ser muito forte quando treinamos pela manhã ou no início da tarde, mas já estamos adaptados a isso. Depois de uma estreia para ninguém botar defeito, com vitória em cima do São Raimundo de Roraima por 3 a 0, o Leão da Vila continua trabalhando forte para enfrentar o Real Desportivo de Rondônia. A equipe amazonense lidera o grupo A3 da Série D com 3 pontos, seguido pelo Real Desportivo e São Raimundo do Pará, ambos com 1 ponto. Na lanterna está o São Raimundo de Roraima, que ainda não pontuou. A jogada aérea tem sido um ponto forte do nacional. Foi depois de cruzamentos que saíram os dois primeiros gols na partida contra o São Raimundo de Roraima. Um deles, uma cabeçada certeira do atacante Danilo. Acho que no futebol hoje, jogada aérea tem sido muito importante, na verdade, né? E nós soubemos aproveitar nos dois primeiros gols. O atacante fininho, que marcou o terceiro gol de pênalti, não treinou hoje. Ele passou por uma cirurgia na segunda-feira e só deve voltar aos gramados em 10 dias, o que deixa uma dúvida no ar. Temos algumas opções, jogadores da posição como Jailton, como Boca, como Michel, né? São quem briga primeiramente por essa posição, se nós resolvemos manter o mesmo esquema de jogo. Mas nós podemos ter as outras opções aí, caso a gente mude o esquema, né? Para um jogo diferente, jogo fora de casa. Apesar do desfalque, o Leão da Vila conta com uma defesa sólida. Ainda não levou nenhum gol na competição. E o responsável por tudo isso, acostumado a ver o jogo de outro ângulo, muitas vezes passa despercebido pela torcida. O goleiro tem uma obrigação muito grande, tem uma responsabilidade muito grande em não errar, em fazer sempre o melhor. Hoje é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional do Goleiro. E não tem como não falar dele, Marcelo Valverde. O goleiro já tem oito anos de carreira, passou por clubes como Flamengo e Bragantina do Pará e atua há pelo menos dois anos pelo Leão da Vila. A gente viu ali que tu sabe bater na bola, né? Disse até que queria bater falta. Já pensou aí alguma vez em trocar de posição? Ou é goleiro mesmo, é isso que tu quer para terminar a tua carreira no futebol? Não, não, sempre goleiro. Eu sempre tive a oportunidade de escolher quando era mais novo. E é uma coisa mesmo de paixão, de amor ao que eu faço. E nunca tive essa visão de querer mudar, essa coisa de... é só uma brincadeira mesmo. Por enquanto, o clima por aqui é de descontração. Mas no domingo, diante do Real Desportivo em Rondônia, o sorriso fica de lado e dá espaço para os jogadores mostrarem a força do Leão da Vila. No próximo bloco, alunos da Rede Estadual de Ensino devem repor aulas nos sábados e feriados. E em uma escola estadual do Manoa, os estudantes ainda não tiveram aulas este ano. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto